Você não parou com esse papo, sempre chega com esse teatro Eu sei que não é fácil se envolver, mas a minha boca deseja você É quente e delícia o meu corpo, tá querendo ver ele de novo A partida é um vício pra delirar, então chega mais perto e vai devagar Já minha amiga é a lua, já me viu totalmente nua Eu tô louca no meio da rua, porque hoje eu sou tua Mas se você também me quisesse, coragem eu também tivesse Olha como a minha bunda desce, mas não se apresse Porque eu te quero lento Porque eu te quero lento Meu nome é Lia, craque eu vou te mandar o papo Vem bailando, quero ver você suado Muita maquiagem, vários looks bafo Doce, doce, esse rega tão pesado Me usa sua língua no meu corpo Você sabe que eu não espero pouco Se é sacanagem, eu já tô dentro Porque eu te quero lento 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 Obrigado.